O amor que eu te dei Teu amor que um dia foi meu Hoje eu não sei Quando o dia amanhece eu sinto Que você ainda está nessa cama E em minha emoção se derrama Choro por ti Se não fosse por essa canção Já teria morrido de amor Mas eu tenho a estranha ilusão E em minha emoção se derrama